Pega a dineta no Jô Clever Show, vamos rir, vamos rir. O que é? Dois salgados? Dois salgados e um cafezinho. Dois cafezinho? Tá bom. Um momentinho, tá? Tá. Com licença, primeiras damas, né? Eu vou pegar o cafezinho, tá? Bom apetite aí. O cafezinho, né? Demorou, agora vai ser você primeiro. Eu pego outro, desculpa, tá? Ô, Luna! Oi, Toninho. Vai aí, ó. Foi. Ai, mas de novo? Tremedeira. Você também tá desastrado hoje, hein? Aqui, ó. Deixa comigo. Isso. Aí. Filha, o que foi? Precisa jogar a bunda na cara do meu namorado? Eu tô limpando. Não, ela limpa assim. O problema é seu, filha. Você vai virar um justo pra ele? Ai, você nem sabia. Pode limpar. Pode limpar. Filha, não dá um gelo? Não, eu não. Para, calma. Não é luta. Para disso. Calma. Calma. É maluca. Segura essa boca, hein? Calma. Gente, onde você viu esse casal, Toninho? Minha brava, né? Mas limpa aí de novo. É um absurdo. Limpa, bebê. Dois pão. E um café com leite. Café com leite? Fresquinho, tá bom? Tá bom. Tá aqui, eu já vou pegar lá pra vocês, tá bom? Tá brigando aí, não, né? Não. Você que tava brigando. Primeiras damas, oião. Obrigada. Vem cá, deixa um cafezinho aqui. Vamos servir o patrão aqui pra... Ai, opa. Desculpa, pera que eu já peço, tá? Só pedir pra menina limpar. Ô, Luna! Desastrado, hein, gente? De novo, desculpa. Imagina, tô aqui pra isso. Tá. Ó, querida, isso é roupa que se usa no trabalho? Ai, amiga, ele mesmo... Por que você tá olhando? É o uniforme dela. Não, quer você picar lá chamando a porta do namorado? Ele tá olhando? Ele tá... Por que você tá... Ele tá gostando. E vai daqui, limpa depois, então. Não, porém, tá bom, é meu trabalho. Quer ver mais? Inscreva-se em nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.